Hoje na história! O dia 30 de agosto do ano 70 d.C. marcou o fim do cerco romano a Jerusalém. O evento foi um dos mais sangrentos da primeira guerra judaico-romana. Durante o conflito, o exército de Roma, comandado pelo futuro imperador Tito, cercou e conquistou a cidade, que era controlada por facções rebeldes da Judéia, desde o ano 66 d.C. O exército romano usou quatro legiões com cerca de 70 mil soldados para conter a rebelião dos habitantes de Jerusalém contra a autoridade de Roma. Milhares de revoltosos resistiram atrás das muralhas da cidade durante sete meses. O cerco terminou com a destruição do segundo templo. Durante a invasão de Jerusalém, os romanos fizeram um grande saque na cidade. Cerca de 100 mil pessoas foram mortas pelas tropas de Roma. Os sobreviventes acabaram escravizados. Anualmente, os judeus lembram da destruição do primeiro e do segundo templo durante o jejum de Tisha B'Av. Esse foi o Hoje na História. Um oferecimento ECD.